Os 60 anos de fundação da FURB, a Universidade Regional de Blumenau, foram comemorados em uma sessão solene proposta pela bancada do PSD da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. O evento aconteceu em Blumenau durante as atividades do programa Alesc Itinerante, que levou toda a estrutura do Legislativo durante dois dias à cidade. O programa Alesc Itinerante foi criado em comemoração dos 190 anos do Parlamento. O líder do PSD na Alesc, deputado Napoleão Bernardes, destacou o trabalho que a FURB mantém há seis décadas e que tem impactos positivos em toda a região. É um momento de muita realização, porque a FURB faz parte da história de Blumenau e é sinônimo de Blumenau e também do Vale do Itajaí. A FURB foi a pioneira, a primeira universidade comunitária de Santa Catarina. A reitora da FURB também ressaltou o papel que a universidade desempenha na formação acadêmica dos cidadãos e no desenvolvimento econômico de Blumenau. Muita comemoração, a FURB fazendo 60 anos, é muita história para essa região, na boa formação, no desenvolvimento econômico dessa região. A FURB tem um papel fundamental. Durante a sessão solene, foram homenageados professores, servidores, personalidades e autoridades que fazem e fizeram parte da história da FURB. Se hoje sou prefeito de Blumenau é porque lá em 1990 eu passei no vestibular e vim morar aqui na cidade de Blumenau para fazer FURB. Isso me potencializou.